Moin, ich spaken. Eu sou a Rafaela e hoje eu vou responder mais uma tag pra você. Criança dos anos 90. Vem comigo. Bom, eu fui criança nos anos 90, nos primeiros anos dos anos 90, 91, 92, 93. Aí logo no meio dos anos 90 eu já entrei na adolescência, então tá, vou responder do começo dos anos 90. Que foi a minha infância dos anos, né, no período dos anos 90. Eu tô adorando gravar tags pra vocês, eu acho umas tags muito interessantes na internet. Deixa aqui nos comentários, vocês também estão gostando, porque se vocês não estiverem gostando, daí eu também paro de fazer, né, porque o meu intuito aqui é agradar vocês. Bom, mas essa eu vou responder então. Pergunta número 1. Programa de TV ou seriado favorito dos anos 90? Sem sombra de dúvidas, a série Anos Incríbeis. Nossa, eu amava assistir Anos Incríbeis. Passava, acho que, na TV Cultura. Eu amava assistir Anos Incríbeis. Quem aí já assistiu Anos Incríbeis? Deixa aqui nos comentários. Dois, brinquedo favorito. Brinquedo favorito dos anos 90? Eu não sei, mas assim, a minha coisa favorita que eu tinha, né, a coisa que era mais preciosa pra mim era o meu teclado. Eu tinha um teclado bem pequenininho que eu tive esse teclado até os anos 2000, né, umas teclas bem pequenininhas. Só criança conseguia tocar e aprendi a tocar teclado e usava ele até os anos 2000. Usei ele bem pequenininho, um tecladinho bem pequenininho que na época que minha mãe acho que pagou 50 reais. E na época 50 reais era muito dinheiro. Então, não era um brinquedo, era um instrumento musical, mas a minha coisa favorita da vida era o meu teclado. Pergunta número 3. Comercial favorito? Não sei qual comercial era o favorito. Eu detestava comercial porque atrapalhava os meus desenhos, os meus programas de TV. Então, eu não gostava muito de comercial, não. Comercial favorito? Sei lá, não tenho a mínima ideia. 4. Backstreet Boys ou NSYNC? Nenhum dos dois. Eu detestava essas duas bandas. Eu sempre gostei muito de rock, então, já com meus 8, 9 anos, já comecei a ouvir rock. Então, nenhuma dessas duas bandas. 5. Tendência de moda mais esquisita? Eu acho que a boca... É... Eu acho que a calça de cintura baixa. Eu usava também, óbvio. Mas... Hoje eu jamais usaria, novamente, uma calça de cintura baixa. Muito, muito feio. Muito brega. 6. Coleção favorita? Ah, eu sou de uma época que a gente... Eu tinha duas coleções. Eu tinha uma coleção de moranguinho. Quem aqui conhece esses bonequinhos pequenininhos que tinham cheirinho de moranguinho? Eu tinha muitas delas. Eu tinha as moranguinhos, várias delas. Eu tinha carruagem na moranguinho. Não sei que fim que deu. Minha mãe, ela sempre teve muito hábito de dar fim nos meus brinquedos. Ela tinha pavor de bagunça. Meus brinquedos, eles ficavam tudo encaixotado. De vez em nunca, ela tirava as caixas de cima do guarda-roupa e eu podia escolher uma coisa para ficar fora da caixa. Então, eu não podia muito brincar. Eu tinha tudo quanto é brinquedo que eu queria, mas eu não podia brincar porque minha mãe detestava o bagunço. Então, eu ficava tudo encaixotado em cima do guarda-roupa. Olha que dó. Mas eu me lembro de ter essa coleção de moranguinho. Eu adorava elas. Não sei que fim que deu. Mãe, você assiste o meu canal? O que você fez com as minhas moranguinhos? Escreve aqui. E outra coisa que eu colecionava também era papel de carta. Toda menina dos anos 90 colecionou papel de carta. Acho que não tem nenhuma. Deixa aqui você que era criança, adolescente, nos anos 90. Vocês também colecionavam papel de carta? Eu colecionava. Eu adorava. Sete, videogame favorito. O único videogame que eu tive quando era criança era um Atari. Daí... Não é nem um Atari. Era uma imitação do Atari que a minha mãe conseguiu na gincana da nota fiscal pra mim. Mas também não podia usar. Quase nunca. Porque, né, eles desinstalavam na televisão porque, sei lá, se atrapalhava. O que era o problema. Jogavam muito pouco. Mas dos anos 90, o meu jogo favorito mesmo era o Top Gear do Super Nintendo. Eu não tinha, mas eu ia na casa da vizinha pra jogar. Eu adorava. A gente colocava o volume no máximo porque acho que o jogo Top Gear tem a melhor trilha sonora da história dos jogos. Então a gente deixava no volume máximo na TV e ficava jogando. Adorava. Um joguinho de corrida. Oito. Cantor ou banda favorita? Dos anos 90. Ai, eu não sei o que eu ouvia nos anos 90. Nos anos 90. Acho que... Eu comecei nos anos 90 lá, ouvi... Eu acho que eu gostava muito, eu gostava muito de ouvir a banda Kiss nos anos 90. Né? Acho que foi uma das primeiras bandas que eu descobri, assim, Bon Jovi. Eu adorava ouvir Bon Jovi nos anos 90. Bon Jovi. Acho que a melhor banda dos anos 90, não que ele seja dos anos 90, mas que eu ouvia muito nos anos 90 era Bon Jovi. Bon Jovi. Nove. Programa favorito da Nickelodeon. Eu não tinha TV a cabo em casa, então... Quando eu assistia algum programa desses TV a cabo, era na casa da minha prima. Eu acho que... Eu não sei se é da Nickelodeon, mas o que eu mais gostava de assistir era a Coragem e o Cão Covarde. Eu adorava assistir esse desenho. Ainda passa na TV? Depois de uns anos começou a passar na TV aberta. Mas não tem desenho mais hoje em dia na TV aberta no Brasil, né? Não sei. Mas, é... Eu não sei se ele é da Nickelodeon, mas o que eu gostava nos anos 90 era o Coragem e o Cão Covarde. Eu acho que da TV a cabo em geral. Dez. Doce favorito. Ai, eu comia muito doce. Eu comia muito, muito, muito doce. Eu me alimentava de doce. Mas acho que o meu doce favorito de todos os favoritos era o da Noni, o iogurte da NET. Nossa. E se tem uma coisa que eu sinto falta aqui na Alemanha é esse iogurte. Nunca mais achei da NET aqui. Na República Tcheca, né? Eu sempre viajava pra Praga. Nos dois primeiros anos que eu morei aqui na Alemanha. Por causa do projeto que eu fazia junto com um abrigo de crianças. Então, eu ia muito pra Praga. Aí, em Praga, eu achei da NET. Então, eu ia pra Praga e eu comprava da NET. Mas eu não tinha. Eu jogava na casa dos amigos. Amava jogar banco imobiliário. E pergunta número doze. Livro favorito. Livro favorito dos anos 90. Ai, eu li muito. Não tem como dizer um livro favorito. Acho que Harry Potter. Eu li o Harry Potter a primeira vez em 98. Então, ainda é anos 90. Eu adorava Harry Potter. Bom, e o vídeo foi esse, pessoal. Escreve aqui pra mim, por favor, nos comentários. O que vocês faziam nos anos 90. As coisas favoritas de vocês dos anos 90. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal. E nós nos vemos no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri